Bom dia, está começando o AgroRecord. É hora de ficar atualizado sobre tudo o que acontece no campo. Você já participou de um rali? Imagine só, um rali bem diferente, sem velocidade e apostas. O objetivo é conquistar selos, conhecer as belezas do estado de Goiás e aprender sobre preservação ambiental. Animação, família reunida, poeira no ar e conhecimento. Assim foi a primeira edição do Rali do Senar, que fez parte das comemorações dos 25 anos da instituição no estado de Goiás. Foram 100 quilômetros com o Rali do Senar, com muita animação, onde a velocidade não conta pontos. O que vale é concluir o trajeto em equipe e conhecer as riquezas do campo no nosso estado. Com quatro anos participando de Rali, Dani, Lena e Beatriz colocaram um pouco mais de charme e estilo nesta primeira edição. Aqui é a piloto. Piloto, Lena. Você? Navegadora, Dani. E eu fiquei bem curiosa, porque a Bia é a docinho. Sim, docinho. O que é docinho? A docinha é que fica atrás, auxiliando, né? Ficou-se homem, é? Tirou a foto, Zequinha. Docinho, Zequinha. Isso. Eu quero pedir, mostrar pra vocês aqui, o capricho com o carro. A gente tá muito limpinho ainda, viu? Tá, tá muito limpinho. Podemos mostrar aqui dentro como que tá? Olha aqui, gente. Além de todo o adesivo, né, que eles colocam rosa, com salto, né? Olha que gracinha e o capricho dessas meninas aqui, viu, gente? Já chega dando beijinho. Bem, boa sorte. Esse ralinho é um pouco diferente. Aqui, velocidade não é importante. Regularidade. Vocês têm que chegar junto e participar. Isso. Fazer com muito amor. Os adesivos. Cada parada é um conhecimento que vale um selo. Serão seis selos até o final do rali. Aqui, os raliseiros plantaram 115 mudas e eles se tornaram padrinhos dessas novas árvores. Além, é claro, de aprender sobre a responsabilidade com as nascentes, plantio de árvores, a restauração das florestas com a preparação do solo. Uma das paradas do rali, os raliseiros conheceram a Doma Índia, uma técnica onde é possível domar o cavalo com muito respeito ao animal, que não pode sentir dor ou medo, onde a lealdade e confiança entre o homem e o cavalo é o que mais importa. Vai tornar o cavalo um aliado seu para o dia a dia de serviço no campo ou se não em provas. Os adultos levaram a sério e as crianças se divertiram. A gente aprendeu a andar de cavalo, cuidar das plantas, das nascentes. A gente fez várias coisas legais. Com certeza, a primeira edição do Rali do Senar marcou o início de uma tradição. O objetivo não é competição, o objetivo é interação. É trazer a cidade para o campo, é trazer as pessoas para conhecer melhor os resultados do Senar, o que o Senar pode fazer na vida das pessoas, transformar a melhoria de renda, a melhoria na economia. E o Ministério da Agricultura e Pecuária aumentou medidas para evitar a entrada do vírus da peste suína africana no Brasil. O Departamento de Saúde Animal alerta que as ações de vigilância e o envolvimento das empresas, técnicos, produtores e órgãos públicos são essenciais para manter a suinocultura do Brasil livre da doença que tem se alastrado em várias partes do mundo. A peste suína africana é uma doença transmitida por vírus. Não oferece risco à saúde humana, mas pode acabar com a criação de suínos. Agora é hora da gente atualizar aqui a nossa tabela para esta semana. Na última semana, olha só, soja, balcão, preço médio, saca de 60 quilos, em Rio Verde, sendo comercializada a R$ 75,08, em Jatai, R$ 75,83. A variação é positiva em 2,3%. E hoje também a vaca gorda, preço médio da Arroba Vista, em Porangatu, R$ 129, em Mineiros, R$ 127,94. A variação também é positiva em 0,38%. E eu quero a sua participação aqui no AgroRecord. Mande sugestões de reportagens e vídeos para o nosso WhatsApp. Anote aí, 982-22-0018. 982-22-0018. E a cidade de Jaraguá, a 120 quilômetros de Goiânia, é destaque nacional na produção de abacaxi. O repórter José Aurélio Mendes foi até lá conhecer as lavouras e também para saber a expectativa para a safra deste ano. Jaraguá é uma das cidades onde mais se planta abacaxi no Brasil. São 50 produtores no município, com 100 alqueires cobertos, tirando aproximadamente 15 milhões de frutas todo ano. O Itamar está nesse ramo há 20 anos. A roça dele tem 10 hectares arrendados. São 180 mil pés. Cada pé produz um abacaxi. A próxima colheita vai ser em maio do ano que vem. Mas ele levou a nossa equipe na lavoura de um vizinho, que já está em época de colheita. É o Diego. Ô Diego, está dando muito fruto aqui? Graças a Deus, bastante. A colheita está sendo bem farta mesmo. Agora você vai enfrentar um problema aí, que é a definição de preço. O preço hoje do abacaxi no mercado, para a revenda, como é que ele está? Hoje a fruta boa de primeira mesmo está a faixa de R$ 2,00 até R$ 2,20. Essa roça tem 350 mil pés, divididos em três alqueires. Enquanto o colhe aqui, já está plantando outra com 200 mil plantas. A expectativa é colher a partir de maio de 2019. Variedade de abacaxi tem muita. Uma das mais famosas é o Havaí. Ele é bem grandão, dá mais de 4 quilos por fruto, né? Mas ele não é o abacaxi que o pessoal costuma plantar aqui no centro-oeste, não. Aqui na região mesmo de Jaraguá, o abacaxi que eles plantam aqui é o Pérola. Dá só uma olhada. Ele é um abacaxi de porte médio. A fruta vai ter aí aproximadamente 2 quilos por unidade. É um abacaxi com bastante caldo, muito doce. E é o preferido, né, do pessoal que vai no supermercado, né, Itamar? Com certeza. O abacaxi Pérola, como você está mostrando aqui, tem bem mais aceitação no mercado, né? O Havaí é uma fruta que tem tamanho, mais para suco, mais para consumo próprio. Tem que ser esse aqui, o Pérola. Tá bom, Diva. É muito doce mesmo. Deve ser bem mais doce do que o Havaí, né? Com certeza. Esse aqui, para consumo próprio, ele é bem mais doce. Lindo esse abacaxi, hein? E o Brasil vai ter a maior produção de café da história. De acordo com o levantamento da Conab, vão ser colhidas quase 60 milhões de sacas. Um aumento de 33% em relação à safra passada. A boa condição climática e o avanço da tecnologia na produção dos grãos são os principais responsáveis pelo bom resultado. E a seguir, o mercado de criação de aves está reagindo em Goiás. É daqui a pouco. E agora, o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. O período chamado vazio sanitário, que é um intervalo entre um plantinho e outro, termina agora no dia 30 de setembro. Os produtores já se mobilizam para começar as plantações. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Bartolomeu Brás. Ele é o presidente em exercício do sistema FAEG-SENAR. Presidente, bom dia. Quais são as oportunidades e desafios nessa época de início de plantio da safra 2018-2019? São muitos, né? Sim, são muitos desafios. Goiás hoje é um grande produtor de alimento. Nós somos o quarto maior produtor de alimento do Brasil e um dos maiores produtores do mundo. Isso traz oportunidades a toda a economia de Goiás, mas principalmente traz riqueza do campo e traz um alimento mais acessível à população. É lógico que temos desafios. Nós estamos enfrentando, nesse momento, o câmbio com dólar muito alto. Os mercados são internacionais. Os nossos custos de produção, eles são cotados em dólar. Então, isso preocupa bastante o produtor nesse momento. Por quê? Porque ele está fazendo uma safra com dólar alto, num momento de instabilidade econômica para o país e poderá vender uma safra em um dólar baixo. Então, tudo isso traz preocupação nesse momento, mas a expectativa, devido às chuvas terem chegado mais cedo, é de um ano bom, parecendo que vai ser um ano bom, devido às chuvas e o período já iniciando agora no primeiro de outubro. Agora, uma coisa que o produtor quer saber, como é que o Senar pode ajudar o produtor ou quem quer aproveitar o mercado de trabalho nesse período? Olha, esse momento é muito importante. O Senar Goiás, juntamente com os nossos sindicatos rurais, oferecem cursos de formação, capacitação. Então, qualquer pessoa da cidade ou do campo, ele pode buscar isso aos nossos sindicatos rurais, à Federação da Agricultura, ao Senar, para que ele possa capacitar, para que ele possa capacitar para entrar nesse mercado. Esse mercado é muito interessante, ele traz uma riqueza muito grande ao Estado. Então, as pessoas têm que conhecer melhor, têm que buscar a se capacitar e formar para que a gente possa ser inserido, não somente os produtores rurais, mas toda a sociedade do Estado de Goiás. Sim, quais são os cursos que mais ajudam o produtor nessa época agora, que é a época de plantio e depois colheita também, né? Olha, nós temos agora o curso de operador de máquinas agrícolas, que é uma exigência das normativas trabalhistas. Nós temos o curso de manutenção de máquinas agrícolas, nós temos o curso de aplicação de defensivos, nós temos o curso de plantio direto, nós temos o curso de operador de colheitadeira, que é muito importante, e depois, no final, nós temos o curso também de melhoria de qualidade dos nossos grãos. Então, o Senar está completo no campo, a oportunidade está aí, espero que as pessoas possam aproveitar. Com certeza irão aproveitar. Muito obrigada, viu, presidente? Esse foi o Senar Goiás, do Campo à Cidade. E o mercado de criação de aves está melhorando em Goiás? A cidade de Anápolis pode se tornar um polo de avicultura do Estado. Os criadores estão investindo em tecnologia para continuar no mercado de exportação. É o som de uma boa música sertaneja que os pintinhos do seu divino seguem engordando. A música mantém os bichinhos mais calmos, e isso ajuda no ganho de peso no final. Ele é dono de uma das oito granjas existentes no município de Anápolis. Aqui, são três galpões de 130 metros de comprimento, cada um com capacidade para abrigar 22 mil aves. Já são 18 anos no ramo. Ele explica que, para continuar no mercado, teve que se adequar a uma série de normas sanitárias e exigências do mercado. A exportação, nós tivemos que adequar, viu, com os novos sistemas. Hoje, trabalhamos com nível tudo automático. O Brasil é o maior exportador de aves para consumo no mundo e também o segundo maior produtor. O país vive um bom momento, mas só para quem exporta e para quem investe em tecnologia. O preço do quilo do frango no mercado internacional é de R$ 4,20. Já o custo de produção não passa de R$ 2,80, desde que o processo esteja todo automatizado. E não haja qualquer prejuízo durante o ciclo, que é de 44 dias. Por isso, o José Ricardo Caixeta investiu pesado em prevenção de doenças. Para se ter uma ideia de como ele leva a sério as normas sanitárias, todo carro que entra na propriedade passa pelo chamado arco desinfetante. Vocês viram que, para entrar aqui na fazenda, o carro precisa passar primeiro pelo arco de desinfecção. Para entrar no ambiente das aves, as pessoas precisam passar por um processo muito semelhante. A gente coloca aqui essa botinha plástica e depois coloca aqui o pé nesse pó desinfetante e só então eu vou pisar aqui dentro do aviário. Vou fazer a mesma coisa com o de trás e vou entrar nesse ambiente aqui que é totalmente isolado, é totalmente controlado. José, por que isso? São os cuidados sanitários que a gente tem que tomar com as aves. Os riscos sanitários hoje são altos devido à alta densidade de aves e são aves de alto potencial produtivo. E, em contrapartida, são extremamente sensíveis a essa questão sanitária. Seu divino e José Ricardo têm a responsabilidade da recria e da engorda. Trabalham no regime de integração, ou seja, seguem as normas ditadas pelo abatedouro. Em troca, o abatedouro fornece ração e assistência técnica, além de garantir a compra e o preço final, contratado com antecedência. A grande vantagem é proteger o produtor contra crises, como a causada pela greve dos caminhoneiros e da gripe aviária. E a nossa preocupação aqui é garantir conforto para que essas aves se desenvolvam com eficiência, com alta produtividade e, acima de tudo, com qualidade e também com status sanitário adequado para o consumo humano. Vamos agora para a nossa agenda da semana. Tem sempre uma oportunidade para você aqui no AgroRecord. Olha só, tem curso no Senar de Minas Sul, cultivo de pimentas de 25 de setembro até o dia 27. Tem 16 vagas, as inscrições estão abertas. Esse e outros cursos você pode acessar lá no sistemafareg.com.br. Tem também Goiás Genética 2018, do dia 26 até o dia 29. Tem palestras técnicas, exposições de bovinos e equinos, leilões, a entrada é gratuita e vai ser lá no Parque de Exposições Agropecuárias aqui de Goiânia. No próximo bloco eu mostro para você que Goiás tem o maior confinamento de gado da América Latina. A capacidade é para 75 mil cabeças. Eu mostro para você daqui a pouco. Já voltamos com o AgroRecord. Obrigada por dividir o seu domingo com a gente. Agora eu quero mostrar para você esse vídeo que está circulando aqui nas redes sociais. É o que acontece lá no campo. Olha que bacana. Uma vaca dando de mamar para os leitões e olha só. Toda satisfeita. Você tem algum vídeo interessante para mandar para a gente? Você pode mandar sugestões de pautas e vídeos para a gente, para o nosso WhatsApp, para o 982-22-0018. Repetir para você. 982-22-0018. O seu vídeo vai aparecer aqui. E você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal lá no YouTube. youtube.com.br Se inscreve lá, viu? Goiás tem o maior confinamento de gado da América Latina. Ele fica na região de Jussara. A empresa investe alto em tecnologia para proporcionar bem-estar animal e uma boa lucratividade. Capacidade para até 75 mil cabeças de gado. Todos os animais aptos para exportação. Paulo, a gente está falando de quantos países que recebem essa carne que vocês produzem aqui? O Brasil exporta aproximadamente 160 países. E essa fazenda está apta para exportar para qualquer um deles. Aham, então carne de qualidade sem nenhum entrave. Sem nenhum entrave. A empresa que hoje é a maior da América Latina tem investimento alto em tecnologia, maquinário e mão de obra qualificada. A gente segue todos os procedimentos que o Ministério da Agricultura exige da gente para que os animais sejam aprovados a serem exportados para o mercado europeu. Então eles têm um brinco e um bota, o brinco do lado esquerdo e o bota do lado direito. Uma identificação do curral, que está escrito lá H-102 nos animais, e um chip que faz o link desse número do Ministério da Agricultura com um chip eletrônico que facilita o nosso manejo no curral. Aqui o animal come três vezes por dia. A ração é balanceada e o gado recebe água dos pivôs com o tempo programado. Tudo isso para o bem-estar animal e para evitar problemas respiratórios. Nesse sistema de confinamento, o bovino ganha quase dois quilos por dia. 90% dos confinamentos americanos usam esse processo para engordar os animais. Onde é que você foi buscar essa base? Você estava no Texas? Estava no Texas. A gente buscou essa base no Texas. A maioria dos confinamentos do Texas tem esse processo. O foco é que em 90 dias que todos os animais estão aptos para exportação para a Europa. Em 90 dias, todos os animais estão com o melhor acabamento possível e o melhor rendimento de carcaça possível aqui dentro. Essa aqui é a maior máquina do Brasil. A gente produz até 46 toneladas por hora em duas máquinas que cada uma produz 23. 46 toneladas por hora. Qual que é o processo que esse milho passa? Porque aqui é milho, é o tanto que é parecido com sucrilhos. É milho, parece com sucrilhos. Está até quentinho, viu gente? Esse é um processo onde a gente pega o milho da lavoura, a gente compra, coloca ele sob pressão, temperatura e umidade e dois rolos fazem a compressão para dar essa condição rasurada que a gente viu. Isso faz com que a energia do milho aumente em 12% e o consumo dos animais abaixe um pouco por causa da alta energia, mantendo um ganho de peso espetacular. Então a gente tem o garoço de algodão, o milho floculado, a gente tem aqui também uma parte que é bagaço de cana? Bagaço de cana. É um componente que tá as fibra pra gente, silagem de milho e melaço de soja. E o núcleo que a gente usa é da Cargill. Esses são os cinco componentes principais que compõem a nossa ração. Você tem duas máquinas aqui que não param, né? O que que tá acontecendo aqui, Paulo? Essas são duas máquinas estacionárias que misturam todos esses produtos e levam pros caminhões que só distribuem. Todo o processo é controlado via internet, via Wi-Fi. Então tudo que é feito aqui, todos os quilos de cada ingrediente são computados e colocados nos caminhões que fazem a distribuição por todo o confinamento. A gente sabe exatamente em qual curral de confinamento esse produto foi colocado. Aqui a gente tá falando do angus. Tá falando do angus. Esses são os animais queridos por todo mundo, né? Todo mundo quer uma carne dessa. Todo mundo quer experimentar, gostaria de ter a mesa, né? A mesa é essa beleza. Chega a brilhar tanto que ele tá robusto, ele tá saudável e ele tá gordo, né? E ele tá gordo. A agropecuária tem posicionamento estratégico, plano de negócios para produtores e oferece sistema de boitel. O nosso alvo com o boitel é diluir os nossos custos. Como a indústria é muito grande e a gente trabalha desotimizado por causa do mercado, a gente tem um boitel como um fator importantíssimo e a gente dá muita atenção para esse negócio. A bovinocultura é um dos negócios mais rentáveis do mercado agro. Tudo é aproveitado. Qual que é a lucratividade dele? A gente aproveita a carne, o couro, né? Carne, couro, miúdos que a gente chama, que é toda a parte intestinal, coração e tudo. A rabada também a gente aproveita. Todos os pelos dos animais são aproveitados. Faturamento que representa muito dentro do PIB brasileiro, mesmo o mercado não passando por um bom momento. A gente tá falando de um faturamento de quanto hoje aqui especificamente? Esse ano a gente deve faturar em torno de 87 a 90 milhões essa fazenda. de faturamento, com uma margem que varia de 5 a 10%. O maior confinamento da América Latina tem planos de crescer cada vez mais. A gente vai crescer 20% ao ano até chegar a 80 mil animais abatidos. Nós ainda vamos ficar abaixo da nossa capacidade, porque a gente não vai operar no período das águas. A gente quer operar só no período da seca, onde a gente tem maior performance do confinamento. A gente quer agradecer a você e a sua audiência aqui no AgroRecorde todos os domingos. Eu espero você no próximo domingo às 10 horas da manhã. Aproveite muito bem o restante do dia. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho